Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia. Participe do 27º Grito dos Excluídos e Excluídos, dia 7 de setembro, concentração na Catedral, às 17 horas, saindo em carreata até a igreja Nossa Senhora de Nazaré. Junte-se a nós, participe. Quando o povo se junta, o poder se espalha.